Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, mais uma vez obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Quem quiser estar participando lá do nosso grupo de debates no Telegram, link de acesso vai estar na descrição do vídeo. Também link do nosso canal especulando os fatos sem censura, onde nós colocamos todos os conteúdos que não podem ser postados aqui na plataforma. Nós estamos baixando e fazendo também postagens que a gente sabe que a censura do YouTube pega se a gente colocar aqui na plataforma. E também, tá pessoal, quem quiser aí fazer o curso lá do Thiago Lima, curso que eu estou fazendo, o link do curso vai estar também na descrição do vídeo, beleza? Pois bem pessoal, quero fazer um rápido comentário dessa matéria aqui, matéria publicada pelo G1 que diz o seguinte, Frio intenso vai aumentar peso dos alimentos no bolso, mas energia e combustíveis preocupam mais, né? Vamos lá, economistas, tá? Ouvidos aí pelo G1 afirmam que geadas devem causar impacto apenas pontual. Então, a crise hídrica e preços do petróleo, né? Com seus desdobramentos também no setor de serviços serão os grandes motores de aumento de preços em 2021, tá pessoal? Vai vendo aqui, olha só o que a geada fez aí com a plantação de alimentos, tá pessoal? Além de fazer os brasileiros tirarem os casacos do armário, a onda de frio que atinge o país também vai obrigar a população a colocar as mãos no bolso, nos bolsos, né? Só que não para esquentar. As baixas temperaturas afetam as lavouras e devem gerar mais um choque inflacionário no preço dos alimentos, mas os efeitos dos dias de frio intenso que devem durar até domingo ainda podem provocar impactos em cadeia sobre os preços em geral, tá pessoal? Vai vendo. A maior preocupação em relação aos preços, no entanto, segue relacionada ao clima, mas não a baixa temperatura. A seca, que prejudica a produção de energia, encarece as contas de luz dos brasileiros, né? As perdas nas lavouras, né? E comida mais cara, como mostrou a reportagem do G1 nesta quarta-feira, ou seja, dia 28, Já foi alguns dias atrás, né? Mas esse desajuste climático renovou o desafio dos agricultores no sul, no sudeste até no centro-oeste na redução de prejuízos. Deadas que aconteceram em semanas anteriores resultaram em perdas milionárias, com lavouras inteiras, queimadas pelo gelo, folhas congeladas e até comprometimento de plantas jovens. Como toda redução de oferta, haverá um novo impacto no preço ou nos preços dos alimentos nos próximos meses, tá pessoal? Pois bem, umas questões aqui que eu quero comentar com vocês, né? Então, o que a matéria tá falando aqui, pessoal? Vou deixar a matéria na íntegra, lá no nosso canal Especulando os Fatos Sem Censura, tá? Que está no Telegram, inclusive, falo pra vocês ainda que não tem conta lá, né? Que vocês façam uma conta lá no Telegram, porque as informações, pessoal, Todas as informações, inclusive, que não podem ser disponibilizadas aqui na plataforma Estão, por enquanto, circulando livremente lá no Telegram. Também a gente tem que tomar muito cuidado com as fake news que realmente circulam lá, tá pessoal? Notícias sensacionalistas. Mas o que eu quero comentar hoje com vocês, meus amigos, né? Que vocês viram e que na própria reportagem, eles falam, né? Não é só por causa do frio intenso, né? Que vai ter esse aumento aí por causa, na verdade, não por causa, mas o aumento, ele é devido, né? As grandes secas que estão acontecendo em todo o país, tá pessoal? Essa falta de chuva, né? Lugares que anteriormente chovinham praticamente todos os dias. Agora a gente sabe que esses lugares aí estão tendo aí secas durante meses, tá pessoal? Então, quem ainda não assistiu o vídeo anterior, eu falo um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? O porquê dessas mudanças climáticas que não tem nada a ver com o aquecimento da bola molhada giratória, né? Que a gente sabe que os cientistas, por não entender aí o modelo que é estudado, né? O verdadeiro modelo da Terra, o modelo da Terra plana, eles não conseguem identificar o que está acontecendo. E a gente sabe que também tem toda uma conspiração por trás, né? Dessa farsa chamada, né? Aquecimento da bola molhada giratória, né? E que eles tentam aí esconder, né? O que está para acontecer aí. Não sei quando vai acontecer a inversão dos polos magnéticos, mas a gente vê que está se intensificando, tá pessoal? Então, né? A gente tem que entender, pessoal, o que a mídia, sempre falo aqui no canal, o que a mídia está fomentando. Qual é o cenário que ela está preparando, né? Para o futuro da população. Porque a mídia, se vocês não sabem, ela é uma ferramenta fundamental para influenciar as pessoas, para construir cenários. Ah, mas você está lendo notícias do G1, da CNN, do El Plaís. Pessoal, todos esses jornalecos aí, eles são ferramentas nas mãos das pessoas que controlam o mundo, tá? Então, a gente tem que analisar e ver o que essas pessoas, através desses jornalecos, estão aí armando, construindo, tá pessoal? Para controlar a população. O que eu falei aí, né? Em todo esse probleminha do mundo, né? E tudo que está para acontecer, e até falei em lives com o nosso irmão João Paulo. Pessoal, a maior fonte de controle da população é quando você consegue tirar o alimento das pessoas, né? Controlar o alimento das pessoas. E é o que eles estão fazendo. A gente sabe também, né? As temperaturas, né? Que estão se intensificando, tanto como negativa. E temperaturas aí, por exemplo, lá no Canadá, está batendo recordes aí de temperaturas elevadíssimas. E eles não estão acostumados, né? Com isso. Rio Grande do Sul, batendo recordes aí, nevando também. A gente sabe que aquele lugar lá já é propício para o frio. Mas a gente está vendo que as temperaturas lá estão caindo mais ainda. Então, o que está acontecendo, pessoal? Já tem essa movimentação, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Com enchentes, sem plantações. Falei isso no vídeo anterior. E agora a gente vê a mídia confirmando tudo isso. As enchentes, o excesso de chuva em alguns lugares que causam essas enchentes. E aí, destrói várias plantações. Então, assim, galera. A gente tem que entender os sinais e a gente tem que se preparar com aquilo que está sendo montado por essas pessoas que controlam o mundo. O cenário, o caos proposital que está sendo montado por eles. Vocês estão entendendo? Então, assim, não é que a gente é sensacionalistas, pessoal. Mas vocês estão vendo aí. Frio intenso vai aumentar o peso dos alimentos no bolso. Mas energia e combustível preocupam mais. Tá, pessoal? E como que a gente vê que a lógica não está batendo? Por quê? Eles querem implementar aí os carros elétricos. Mas, cara, como que eles vão fazer isso? O consumo de energia vai ser muito maior. A gente quer tirar os carros à combustão. Ou seja, carros aí que são movidos à gasolina. Mas a gente quer colocar carros movidos à energia elétrica. Cara, se eles falam abertamente que eles não estão dando conta de abastecer nem as cidades com energia elétrica, imagina carros. Então, vocês também já vê uma movimentação para controlar aonde você vai. E aonde que, na verdade, as pessoas aí vão ser controladas a sua movimentação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Não vai ser qualquer pessoa que vai ter um carro. Se você não tem um carro, a gente sabe que as dificuldades para você ir de uma distância à outra, inclusive distâncias longas, vai ser muito aí... Qual a palavra certa? Dificultoso. Então, eles querem as pessoas imobilizadas. Então, vocês veem que eles estão condicionando as pessoas a ficar ali nos lugares que eles querem que as pessoas ficam. Vocês estão entendendo? Então, assim, cara, não bate a lógica dessas pessoas que controlam o mundo. Quando você para para pensar e raciocinar, poxa vida, eles estão falando que está com dificuldade de ter energia elétrica, de abastecer as cidades com energia elétrica, que a gente vai ter possíveis, vocês sabem do que eu estou falando, racionamentos de energia elétrica. Porém, daqui em 2030, 2040, que é previsto a substituição de carros com combustíveis, que rodam com combustíveis, ou seja, carros a combustão, eles estão querendo fazer isso. E aí, galera, eles querem implementar carros elétricos. Isso não está batendo. Então, a gente vê que eles estão aí fazendo com que as pessoas tenham dificuldades para comprar esses carros. Inclusive, esses carros, pessoal, cara, o preço aqui no Brasil, vocês sabem, vai ser muito, muito, muito elevado. Fora toda a logística, para onde que vai esses carros que são movidos a combustíveis, ou seja, a combustão, como os poços vão fazer essas adaptações. A gente sabe que a bateria desses carros elétricos é mil vezes mais poluentes, tá, pessoal, que o combustível. E quando essas baterias perderam aí os seus prazos de validade, cara, onde eles vão armazenar todo esse lixo? Vocês estão entendendo? Então, assim, a gente vê o controle da movimentação das pessoas. Eles querem dificultar ainda mais com que as pessoas se movimentem de um lugar para o outro. A gente vê também que tem o caso aí, tá, pessoal, de pessoas que... O mundo todo, na verdade, que vão ter dificuldades para encontrar os alimentos. O preço dos alimentos, eles vão subir bastante, tá, pessoal? Bastante. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Então, vocês, né, não sei quanto, mas vocês sempre devem estar preparados, estocar alimentos. Não custa nada. Vocês podem fazer um rodízio ali de alimentos. Não tem problema. Tá, ah, não saiu agora? Não, então vou fazer um rodízio, né, pega aquele alimento que você estocou, que é mais antigo, né, e coloca ali para cozinhar, depois você substitui e vai fazendo uma rotatividade com esses alimentos. Então, já, se você tem condições aí, estoque alimentos, né, aí da sua casa, dentro das áreas urbanas. É melhor do que você ficar parado sem fazer nada, tá, pessoal? E quem tem condições, se puder, faça isso. Tá, porque a gente não sabe quando os preços dos alimentos vai subir, né? A gente tem o exemplo do arroz, subiu de uma hora para a outra. Ninguém esperava o arroz. É, praticamente uma semana antes estava 11 reais ali, o pacote de 5 quilos, depois foi para 25. Então, assim, muitas pessoas diminuíram a quantidade de arroz dentro da sua casa, né, ou servir ali como um alimento por causa do preço. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. Então, mais uma vez eu venho aqui no canal reforçando essas informações para vocês, tá? E até mesmo para pessoas que estão chegando aqui, que ainda não conhecem a nossa linha de raciocínio, pessoal. Ou seja, você tem que se preparar, lógico, sempre com responsabilidade. Nunca, é, na loucura, no desespero, né, se enfiar no meio do mato, é, sair comprando 100 quilos de arroz, né, e depois toda essa quantidade de alimentos, ou qualquer outro alimento aí estragar. Então, tome muito cuidado. Então, a gente vê que essas pessoas, elas estão controlando os alimentos, a quantidade de alimentos que é fornecido, né, são fornecidos, na verdade, para a população. A gente vê também a iniciativa HARP, né, que são aí, é, é, o clima, na verdade, é controlado, né, por determinados países, é que tem essa tecnologia. Então, a gente vê, é, por exemplo, chuvas intensas em determinados lugares, né, mas por que, pessoal? Porque, é, essas mudanças, intensificações climáticas, a gente sabe que são propositais também, né, mas também a gente sabe que isso, tudo isso tem acontecido por causa da intensificação da inversão dos polos magnéticos, efeitos dessa inversão, tá, pessoal? Dessa, é, dessas catástrofes aí que tem acontecido no mundo inteiro, mas a gente sabe que tem lugares que tem acontecido aí, né, destruição de lavouras, é, é, sabotagem de silos de grãos, né, sabotagem aí de máquinas de colheitadeiras, né, que aí dificultam a, a, a colheita aí de determinados alimentos, esses alimentos, esses alimentos, infelizmente, tem que ser colhidos, é, no, no, no seu tempo correto, né, e, e, e aí perde toda uma safra, todo um cuidado ali, e, cara, o prejuízo é muito grande. Então, a gente vê que tem uma sabotagem, né, na cadeia de distribuição e, é, armazenamento de alimentos no mundo todo, tá, então, assim, galera, é algo pra gente ficar bastante, é, pensativo, né, não com medo, mas, assim, é, não sei quando as coisas vão acontecer, não, eu, pelo menos aqui no canal, eu não gosto de dar datas, não vai acontecer em tal ano, não gosto disso, né, as escrituras, é, sempre deixo bem claro aqui pra vocês, que ela sempre fala pra gente olhar os sinais, tá, galera, mas, é, aproveitando esse momento aí, que a galera tá ligado nessa questão aí do frio, né, pessoal, tomem aí bastante cuidado, né, com, com a intensificação, né, dos, dos efeitos aí da inversão do campo magnético, né, a gente também, 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 é, também tem que tomar muito cuidado, tá, galera, com essa tecnologia chamada HARP, que determinados países aí, é, tem posse dessa tecnologia e tem usado, pessoal, pra, realmente, causar, aí, danos, né, em plantações, é, catástrofes naturais, né, que eles, é, 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 induzem a acontecer todos esses problemas, a gente, por exemplo, não sabe se, realmente, aquilo que aconteceu lá na Alemanha, foi uma iniciativa do HARP, ou, realmente, pessoal, aquilo lá, foi algo que, como eu posso dizer pra vocês, foi um sinal da inversão magnética, né, então, assim, também, é, essa questão aí da energia elétrica, se eles mal estão conseguindo, aí, abastecer as cidades, né, então, até pedirem medindo o racionamento, imagina, né, a questão aí, é, de fazer carros elétricos, né, substituir, né, os carros a combustão por carros elétricos, tá, pessoal, mas, o, o pior de todo esse cenário é o controle dos alimentos, você conseguindo controlar os alimentos, você controla qualquer coisa, pessoal, ou seja, baseado ali, em cima da população, vocês fazem, na verdade, vocês não, na verdade, eles fazem ali, é, com que a população aceite qualquer tirania que será imposta, né, aí, por essas pessoas que controlam o mundo, beleza? No mais, galera, muito obrigado a todos, pra quem, é, chegou até o final do vídeo, quem também não conseguiu, e, sei lá, voltou, depois, aí, pra assistir o finalzinho, muito obrigado pela sua presença, compartilha essas informações com outras pessoas, no mais, um forte abraço a todos, e, até mais, pessoal.